11 horas e 58 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade fica ligado na rua da policial do nosso programa, mas antes disso você pode ligar pra gente fazer sua denúncia 3307-3951 e 3307-3952, homem é morto a tiros no bairro Vila da Pratas ou no oeste da cidade, quem traz os detalhes pra gente conta essa história é o Bruno Fonseca, pra você que tem do outro lado direto aqui na tela do agora Pois é, Márcia, o crime aconteceu na noite deste domingo por volta das 8 horas, Andecli Rodrigues, ele foi perseguido por dois homens em uma moto na rua Brasil aqui no Vila da Prata Nessa perseguição aqui na rua Brasil, Márcia, ele já tinha levado um tiro, foi quando ele correu e entrou aqui no beco a juricaba e os homens ainda o perseguiram Foi aí que nessa movimentação toda, que Andecli, ele veio pra trás deste carro e foi finalizado pelos suspeitos com cinco tiros, Márcia Ele já tinha levado um tiro na rua Brasil e levou os quatro tiros ainda aqui no beco a juricaba De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, Márcia, foi um momento aterrorizador Os bandidos, eles não tiveram pena e fizeram aí os disparos contra a vítima A esposa informou a polícia que ele passou o domingo fora de casa, mas que ele não vinha recebendo ameaças Ele ainda deixou uma filha, Márcia, de acordo com testemunhas ainda, foi aqui neste local, como a gente pode ver, as marcas de sangue A vítima ainda chegou a pedir por socorro e pedir para que os atiradores não o matassem Mas eles não tiveram pena, Márcia, realmente aí a polícia está trabalhando na investigação aí dos suspeitos Para saber quem realmente são os autores deste crime A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar este caso Por aqui ninguém quis falar e ninguém quis gravar entrevista, Márcia A gente está vendo aí nas imagens que ele foi morto atrás deste carro E Márcia, pode acreditar, eles realmente não tiveram pena E a especializada em homicídios e sequestros ainda no momento aqui do crime Fizeram ainda um patrulhamento junto com a polícia para chegar aí nos autores do crime Mas ainda não foram localizados A gente fala ainda de um outro crime, Márcia, que aconteceu No Jorge Teixeira, um homem foi morto por arma branca E no Rio Piorani, um outro homem foi morto por arma de fogo A especializada em homicídios e sequestros deve investigar todos estes casos Bruno Fonseca, para o agora Obrigada Bruno, mais um caso infelizmente de execução Quando a gente vê essa perseguição e esses tiros nessa quantidade A gente sabe que isso aí é um caso de execução Não se sabe ainda qual é o motivo Não se sabe qual foi de repente o envolvimento desse rapaz Com qualquer uma outra situação que tenha causado esse óbito E seja o motivo dessa morte tão violenta Porque cinco tiros é uma morte violenta Ele ainda tentou fugir, não conseguiu Mas a gente vê aí, infelizmente, mais uma vida ceifada Por causa dessa violência toda que a gente tem vivido aqui na nossa cidade 11 horas e 56 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Continua ligado com a gente Porque a gente ainda tem ronda policial aqui no programa Você que tem do outro lado continua ligando 3307-3951 3307-3952 Para participar do programa E eu peço mais sirene do Ricardinho Porque três homicídios foram registrados no domingo No Ouro Verde, na Zona Leste Um homem foi executado Na Zona Norte Um corpo foi encontrado decapitado E esse corpo estava com os pés e mãos amarrados Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela É o repórter Alisson Mota A vítima era Clédison Pimentel, de 33 anos Por volta das 8 da manhã Moradores da área ouviram barulhos de tiros E logo depois, encontraram Clédison caído no chão O crime foi nesse beco aqui no Ouro Verde, Zona Leste de Manaus Segundo informações, um homem até o momento não identificado Efetuou três disparos contra Clédison E em seguida, saiu andando do local Aí o rapaz veio andando E atirou nele e no mesmo um, nem correu Ele foi andando no mesmo peito Entendeu? Eu acho que isso era alguma coisa antiga deles aí Só pode, né? Mas... Além dos disparos, foram encontradas duas perfurações feitas com arma branca no corpo da vítima A polícia suspeita que o crime tenha ligação com o tráfico de drogas A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso E na zona norte da cidade, moradores encontraram o corpo de um homem decapitado na rua 185 na Cidade Nova Segundo a polícia, ele foi assassinado com mais de 10 facadas na barriga e teve os pés e as mãos amarrados A vítima não foi identificada e a cabeça foi encontrada atrás de uma igreja, nas proximidades do local do crime Esse modo, a gente sempre diz assim, a gente ouve muito falar entre a delegacia, entre os investigadores Modos operandi Modos operandi é a forma de condução, a forma como um homicídio foi conduzido E quais são as características que determinam envolvimento, inclusive, de acerto de contas com tráfico de drogas Facções criminosas cobrando dívidas dos seus próprios membros E quando a gente vê corpos decapitados, existe um comportamento de facções criminosas Quando elas decapitam determinados corpos, essa decapitação é um recado É um aviso de que aquele membro fez coisa errada e fez, tomou qualquer tipo de ação, fez qualquer tipo de atitude Sem a ordem direta do comandante da facção criminosa Nós vimos isso no caso daquela comunidade em que o policial militar foi torturado e morto Quem se envolveu na tortura e na morte daquele policial militar Alguns foram presos pela polícia e outros foram encontrados decapitados Por quê? Porque os traficantes que fizeram aquela maldade com o policial militar E fizeram todo aquele ato criminoso, violento, agressivo, de tortura com aquele policial militar Eles o fizeram sem qualquer determinação do comandante da facção criminosa E sabe o que aconteceu? Atrapalhou o tráfico de drogas na comunidade Trouxe prejuízo para a facção criminosa O que a facção fez? Pegou alguns membros envolvidos naquela execução daquele policial e decapitou Então a polícia vai investigar esse caso desse homem que foi encontrado decapitado Para tentar identificar o motivo da decapitação, porque normalmente é recado 11 horas e 59 minutos vai já virar o relógio, você que está aí do outro lado A gente vai trazer informações do nosso interior Vamos trazer informações da BR 174 Que alunos de uma escola ali da BR 174, da escola municipal Fecharam a BR, parte da BR, para pleitear, fazer pedidos Pedir melhorias no transporte, no ramal e também transporte coletivo Para poder, transporte escolar, para poder levar essas crianças para a escola Foi na BR 174, quem fez a reportagem foi o Jackson Salvaterra E é ele que traz os detalhes para a gente na tela A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e controlou o trânsito Nenhum carro passava e uma fila de carro logo se formou nos dois sentidos da rodovia Somente a ambulância tinha autorização para passar Eles pediam melhorias no ramal Branquinho, que fica no quilômetro 67 Além de mais um ônibus para fazer o transporte dos alunos Aqui não tem um transporte digno, tem um micro-ônibus Muitas vezes o micro-ônibus não chega nem lá que é o escolar para levar as crianças Quebra, fica no coelho Segundo os moradores, este micro-ônibus é o único que faz o transporte dos estudantes Para a única escola municipal da comunidade As crianças estão praticamente já há uma semana sem estudar E eles estão pegando somente uma parte das crianças O restante das crianças não estão entrando, não estão estudando, não estão indo para a escola Porque o ônibus não está levando 67 alunos dependem do transporte escolar E quando chove a situação piora Eles contaram que já sofreram acidentes devido às mais condições da estrada do ramal Que deu a chuva, isso aqui ficou uma lamaceira só Aí a gente fomos andar no ônibus para lá, todo lotado o ônibus O ônibus quase vira com as crianças, as crianças gritando desesperadas dentro dos ônibus A via foi liberada depois de duas horas de manifestação Quilômetro 67 ainda, viu gente? Não é responsabilidade nossa, é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação Mas aí a gente vê mais uma vez a situação dos nossos ramais Mais uma vez a gente vê a situação dos ramais em que tem pessoas Que precisam de um ramal adequado para mandar os alunos para a escola Precisam de um ramal com infraestrutura para escoar a produção rural Precisam de um ramal para sobreviver Não é só para andar e ter acesso e sair, não Precisam de um ramal para poder vender os produtos que às vezes eles fazem E que eles colhem, cultivam dentro dos seus terrenos, dentro dos seus sítios Dentro de onde eles moram Então, gente, quando é que as autoridades públicas vão olhar na direção dos ramais? Quando é que o nosso poder público vai olhar na direção dessas pessoas Que fazem, que produzem a nossa produção rural, nossa produção agrícola Para poder atender a nossa capital, atender os municípios das proximidades, atender o Estado Quando é que essas pessoas vão ter condições de dar dignidade para essas famílias, para essas crianças E estão pleiteando também transporte escolar Não tem transporte O que a criança vai fazer? Vai ter que andar uma hora e meia para chegar até a escola? Vai andar uma hora e meia para poder estudar? Ou meia hora, ou quarenta minutos, não sei quanto tempo dá a pé? Vai chegar já lá exausta? E às vezes sai sem tomar café? Isso é dignidade para lidar com esses alunos? É dignidade para lidar com essas pessoas? É dignidade para lidar com o amazonense? Com o mamauense? Não! Então a gente vê mais uma vez crianças indo para a rua para fazer protesto Porque elas estão desesperadas Uma semana sem estudar Isso é indigno, gente É uma indignidade isso Cadê o direito constitucional à educação? E esse direito à educação, ele vem com uma série de outros direitos agregados Que é o direito ao transporte público, o direito à merenda O direito de tudo isso Absurdo, gente, absurdo Vamos esperar que o poder público tome providências imediatas Não é para amanhã e nem para depois de amanhã É para ontem, é para ontem 12h03, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Olha só o que a gente vai trazer para você agora, viu? Quem não abre mão da pimenta malagueta em casa Tem gastado mais? Ivan Nascimento, por exemplo, que não dispensa uma pimenta Meu pai, Arthur César, também não dispensa uma pimenta O preço do quilo dobrou nas feiras E a encheite contribuiu para a escassez do produto E a produção do estado ainda é baixa Então quando a gente vê um produto que não está em abundância Está escasso, está difícil de achar e difícil de produzir O que a gente vê? Vê um preço maior Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela Peixe com pimenta É uma combinação imbatível na Amazônia Só tambaqui, só uma caldeirada principalmente Tem que ter a pimentinha, né? Tem que ter uma pimenta Pode ser malagueta, murupi Toda pimenta é boa Gosto muito de pimenta É costume que sempre se repete na mesa do amazonense Mas a malagueta, usada nos tradicionais molhos, tem ficado escassa Nem existe por aqui, só a murupi Malagueta não existe não Sumiu das bancas? Sumiu Talvez só quando o rio baixar Nas feiras, a pimenta de cheiro é vendida a 7, 8 reais o quilo A pimenta murupi, também regional, a 25 reais E a malagueta, anota aí O quilo pode passar dos 70 reais A pimenta de malagueta, quando chega a enchente A lagação leva tudinho, tá entendendo? E eles já trazem até a firma pra vender A oferta é baixa nessa época Porque muitas plantações de pimenta estão alagadas A produção da pimenta malagueta também foi afetada com essa enchente Que atingiu o setor rural do estado neste ano de 2017 Principalmente a produção dessa pimenta picante Que é cultivada nas áreas de várzea Foram realmente atingidas e houve, consequentemente Uma diminuição de oferta dessa pimenta no mercado consumidor Mas a enchente não é o único problema O Amazonas produz menos do que consome Só 388 toneladas foram produzidas ano passado Seu Everaldo tem 350 pés de pimenta malagueta E já pensa em ampliar o plantio É que a procura tem sido tão grande que ele ficou surpreso Assim, na minha concepção é vantagem hoje, né? Aqui não tem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo A pimenta de cheiro, hoje tá 5 reais Enquanto essa aqui eu entrego a 40 reais O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do estado Tem incentivado o plantio de pimentas Seu Luiz já participou de treinamentos Aprendeu que os pés de pimenta ficam no ponto de colheita em 3 meses e meio E que não se pode descuidar da irrigação A pimenta tem que ser, por exemplo, uma pimenta como tá essa aqui Pra ela tá como tá, ela tem que ser adubada, bem adubada E tem que ter água duas vezes ao dia Água demais? Água demais já prejudica É por isso que na cheia muita gente perde Muita gente perde A vantagem da pimenteira é que ela pode ser plantada no sistema consorciado Com qualquer outro tipo de plantio O agricultor economiza espaço e aumenta o lucro O sistema de irrigação é o mesmo Aqui, por exemplo, enquanto as pimenteiras estão no ponto de colheita A plantação de maracujá tem crescido A maior dificuldade é mesmo a colheita da pimenta Dá muito trabalho pra colher, né? No caso, ele acha muito trabalho A área plantada em Manaus ainda é pequena Presidente Figueiredo, Manacapuru e Iranduba São os municípios que mais cultivam a pimenta malagueta Para a gente como o Seu Luiz, ela é mais que um tempero Uma por uma, né? Acho que é isso que eles estão falando ali Gente, não dá pra passar sem pimenta Pimenta é uma... Não tem como faltar da nossa comida, na janta Não tem, eu adoro pimenta Ela tem substâncias antioxidantes que retardam Ou previne o envelhecimento Aumenta o metabolismo Faz com que a gente queime gordura e queime caloria muito mais rápido Acelera o metabolismo Diretor tá me corrigindo aqui Acelera o metabolismo Ou seja, a gente fica com o metabolismo Gasta mais energia E fora o sabor no alimento Que é insubstituível Aquele sabor É uma delícia Agora, que tem gente que tem algum tipo de doença Que não tem Por exemplo, lá dentro do suíte Tem algumas pessoas Que tem... Que tem hemorróida E não pode Olha, tá aparecendo Moça, sai daí Agora Agora tu já pode sair daí Pode sair daí, vai Vai lá pra fora Isso Só mostra a pessoa que trabalha lá, tá? Gente que tá visitando Não tá nessa referência que eu acabei de fazer não, tá? Pessoal daí do suíte Fora os visitantes O pessoal que tá trabalhando Olha, essa daí tem, coitado Essa daí vive com a boinha Não consegue sentar direito Vive com a boinha Já me pediu um monte de varicel Já tô aproveitando varicel pra ela Pra poder tratar essa pessoa Gesiel também é outra pessoa Que às vezes não vem trabalhar Né? Porque tá assim Ai, né? Senta de ladinho aqui Mas consegue fazer o serviço direitinho Mas brincadeiras à parte aqui O importante da pimenta mesmo É o sabor Que é delicioso E principalmente Aumenta o metabolismo Adoro Acelera o metabolismo Acelera o metabolismo Que eu adoro Porque daí queima muita caloria, né? Aquela história Amanhã tem outra reportagem também Sobre pimenta Amanhã, Bruno Fonseca Vai estar comigo aqui no estúdio Você que tem do outro lado Se prepare que o programa amanhã Vai ser bem especial Bem legal Bem dinâmico Bem divertido E Bruno Fonseca Vai estar aqui comigo no estúdio 12 horas e 9 minutos Vamos lá dar dica pra você Que tem do outro lado Vem cá comigo, vem Gente, olha só Os benefícios do ômega 3 Você já conhece Agora o que você precisa saber É que nem todos os ômega 3 São iguais Mas esquece isso aqui Deixa tudo aqui pra lá Eu te recomendo o ômega 3 Da Divicon Pharma Esse aqui Um ômega 3 com qualidade comprovada E produzido com as melhores matérias-primas E dentro de um rígido controle de qualidade Dá uma olhada aí nesse depoimento O médico me indicou o ômega 3 Comprei o primeiro que me ofereceram Mas não surtiu efeito nenhum Então eu vi o ômega 3 da Divicon Pharma pela TV E me interessei muito pela qualidade do produto Troquei e percebi melhoras na minha saúde Ômega 3 da Divicon é melhor mesmo Viu? O ômega 3 da Divicon Pharma possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente E tem mais Na compra de um frasco como este aqui Você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar Exija ômega 3 da Divicon Pharma O verdadeiro ômega 3 12 horas e 10 minutos Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade Vamos falar de bolo? Bolo da vovó Tereza é um bolo pudim de cenoura da vovó Tereza E esse bolo vai ser seu Esse bolo aqui é especial para você que é telespectador do programa da comunidade Fica ligado que quando eu ligar para você, você não vai dizer alô Você vai dizer bolo da vovó Tereza A gente vai para o intervalo com essa imagem desse bolo E daqui a pouco a gente está de volta, não sai daí não A gente vai para o intervalo com essa imagem do Brasil